Estou aqui com o Rassi Kamuat, mais um convidado para o show de Simimine Moio. Rassi, boa noite. Boa noite, sim. Rassi, como se sente em ser um dos escolhidos para partilhar o palco com este grande monstro do rap Simimine Moio? É um prazer partilhar esse palco com Simimine Moio, porque apesar que ele está na versão rap e eu estou na versão reggae, mas ele também contém algumas músicas em reggae, então é um prazer imenso partilhar o palco com ele. Quais são as expectativas para esta noite? Tudo vai correr bem, vai ser uma noite que todo mundo vai vibrar, espero que gostem também, mas vai ser uma noite bonita. E quantos temas preparou? Preparei dois temas. Quais são? É lá. E hoje, há uma noite. Amor de Jamaica, amor de Jamaica, amor de Jamaica. O que é isso? Agora o meu pai está sentindo surpresa, não, é assim, como tenho duas músicas novas, eu quero mostrar se o pessoal vai curtir, então escolhi três, mas ficou assim, não vou mostrar duas, e ainda não sei qual das duas. A Ango Music é um portal que projeta os músicos angolanos, projeta a nossa cultura para o mundo, o que tem a dizer sobre esta iniciativa? É muito boa porque, principalmente falando do reggae, porque eu estou mais na categoria reggae, precisamos muito porque achamos que a música dá um bocadinho assim, morta do nosso lado, E estamos a trabalhar para ver se conseguimos expandir mais um pouco também o reggae e o rap por esses cantos todos da Angola, e a propósito eu tento fazer agora um trabalho novo, que é com participação do Semine, Loro Mansi, Denis Di, o pessoal todo que faz reggae, os antigos e os novos. Vai ser obrigada. Olha, muito obrigada e uma boa noite, Ango Music é angola para o mundo, e é sempre a batéia no reggae style, blazing! Música Fizida 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 Amém. 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 Amém.